Gostaria de gastar alguns segundos para dar uma melhorada na face? Não baixar um aplicativo, gastar alguns minutos ali em edição, ou mesmo fazer uma cirurgia plástica bem cara? Esse vídeo é pra você. Vamos falar da principal função da One UI 4.1 Android 12. Já havia falado no vídeo passado, função da galeria Samsung, apagar objetos e retirar sombra. Vamos lá? Vem comigo! Bom, a primeira coisa que vocês podem notar aqui é que normalmente quando nós fazemos uma foto sem nos programar, a iluminação não é adequada. Então, a iluminação é difusa, com alguns pontos de sombra e alguns pontos de claridade. Olha lá, no meu rosto, cheio de buraco, cheio de mancha. E o rosto da Juliana aqui também, com as olheiras dela. Ah, mas Guilherme, a foto até que foi boa, o ambiente tá meio escuro. Sim, a foto até que foi boa, porque agora em galeria, aqui na Samsung, além de você ter um sensor bacana, você tem o tom de selfie aqui natural, porque antes você só tinha o claro e saía igual os coreanos, né? Mas mesmo assim ainda dá pra melhorar. Se eu apertar aqui esse botãozinho do lápis aqui, à minha esquerda, eu já entro no editor da galeria. Nós temos aqui esse pincelzinho mágico, que é a remasterização. A remasterização da fotografia automática da Samsung remove ruídos, melhora contornos, dá suavidade, dá zoom, aumenta contraste. Mas nem sempre, pessoal, esses algoritmos acertam. Como vocês podem ver aqui, não mudou muito a foto, né? Vamos tirar, o que vocês acham? Mudou muito. Aplicando de novo. Mas também, como é só um botão, não custa nada vocês tentarem. Só o botãozinho. E agora, finalmente, mostrar a função da OneWire 4.1 que resolve. Os três botõezinhos do lado direito, clica lá. Efeitos faciais. Aqui você pode, se quiser, colocar mais suavidade. Eu acho que fica muito artificial. Vamos botar só um pouquinho aqui. Tem outras opções aqui de tom, mas eu não acho tão bacana. Eu acho melhor melhorar ali em filtro. Linha do maxilar, também não vejo muita diferença. Tamanho dos olhos, também não acho muita diferença. Remover mancha, que é legal. Se você quiser remover uma mancha, você vai clicando aqui. E vai removendo as manchas. Desfocar o fundo e retirar os olhos vermelhos. Agora, você vem aqui em filtros. Normalmente, eu vou aqui em quente. Vamos deixar aqui 60, já para aparecer aquele em bronze. 60 eu acho que está bom. E agora, vem o Gran Finale. Já está com uma cor mais bacana. Agora, vem o Gran Finale. Três pontinhos do lado direito. Apagador de objetos. Vamos lá. Toca o desenho ao redor de tudo que quiser apagar. Vamos pegar aqui essa olheira dela. Coloca apagar. Já era. Limpou, pessoal. Essa olheira dela. Apagar. Limpou. Olha lá como já está mais bonitinho ali. Mais uniforme o rosto dela. Vamos pegar aqui essas minhas manchas. Essa minha mancha aqui. Apagar. Essa minha manchinha aqui. Apagar. Esse meu pezinho de galinha aqui. Apagar. Está fácil, hein? Essa minha mancha no rosto aqui. Apagar. Esse meu pezinho aqui. Apagar. E não fica tão artificial quanto aqueles filtros do Instagram, né, pessoal? Fica uma coisa mais bacana. Dá até para você deixar uns furinhos aqui. Posso colocar também para ele apagar as sombras automaticamente. Sem eu desenhar. Apagar reflexos. Ele analisa. Não achou reflexo. E olha como ficou a foto. Vou salvar. Está aqui. Original. Mexida. Original. Mexida. O que vocês acharam? Ficou melhor ou não? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like. E pedir aí quais vídeos vocês gostariam com esse cara aqui. S22 Ultra. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho